Está no ar mais um antenados na geral, neste dia que o senhor fez, neste dia que o senhor abençoou, eu também espero que você seja muitíssimo abençoado, quero que Deus te agracie, dilate suas percepções espirituais, eu tenho orado pela sua vida, porque o patrimônio da voz nova é a sua audiência, é a sua presença, muito bem, hoje no antenados na geral vamos falar em defesa de Maria, quem foi a mãe de Jesus, um assunto um tanto quanto polêmico, muitos rejeitam, outros veneram, vamos tratar qual é a posição e o papel da Maria, mãe de Jesus na Bíblia Sagrada, como lidar com esse tema, para participar e me ajudar no debate de hoje, eu convido ele que é coach integral, advogado, escritor e pastor, presidente da terceira igreja Batista em Realengo, a Tilson Batista, bem-vindo ao antenados na geral. Obrigado pastor, pastor Pablo, uma honra estar aqui, é um assunto realmente polêmico, né, porque do outro lado da telinha nós temos pessoas que vão entender perfeitamente a colocação de todos os debatedores aqui e tem aqueles que já estão ansiosamente aguardando esse programa Irawara exatamente porque eles querem saber em que que eles vão discordar de nós, né, então eu espero que Deus nos use nesse sentido de trazer esclarecimento para quem está em casa. Ele também que é pastor da Missão Evangélica do Brasil no bairro de Vilar Carioca, Rafael Brito, bem-vindo ao antenado. Graças e paz, pastor Pablo, aos amigos, irmãos debatedores, esperamos contribuir com esse tema, Maria, uma mulher admirável, esperamos, a gente espera estar aí apto a falar um pouco dessa figura importante no Novo Testamento. Ele também que é teólogo, advogado, educador, bispo da igreja Batista Monte Santo, mestre e doutorando em Teologia do Antigo Testamento e História de Missões Mundiais, meu amigo pastor Alexandre Metello, bem-vindo ao antenados. Obrigado, Pablo, por esse convite. Bom, o tema é muito inspirador. Eu já quero logo dizer o seguinte, há uma diferença entre mariolatria e mariologia, né? Nós vamos nos ater à mariologia com certeza. Ele também que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, pastor Renato César, bem-vindo ao antenados. Muito obrigado por me convidar para um terreno tão inóspito, né? Pela dificuldade que é tratarmos Maria. Acredito que vamos tentar fazê-lo sem desrespeitar nenhum tipo de compreensão diferente da do protestantismo, né? Ou dos seus ramos. Vamos respeitar ele muito nessa discussão. Vamos lá, então. Devotada pelo catolicismo e vista como uma grande intercessora dos homens diante de Deus, Maria conquistou certa versão da parte protestante do cristianismo. Apesar do culto a Maria, um culto de veneração chamado hiperdulia, não ser igual ao culto de adoração a Deus, ainda se vê resistência evangélica à persona de Maria. Como contextualizar a importância de quem foi e o que fez Maria pelo ministério de Cristo e para a nossa vida cristã dentro da visão protestã? Então, hoje o antenados voltará a falar sobre quem foi a mãe de Jesus. Já tivemos um programa, só que como é um assunto muito intensivo, teve que fazer mais um programa sobre essa mulher, a mãe de Jesus. Vamos lá. Pastores, torna-se errado evidenciar a participação de Maria na caminhada de fé, tendo em vista que sempre evidenciamos outras personalidades, como Paulo? Será que Maria... Como é que a gente deve enxergar a Maria? Apenas como a mãe de Jesus ou ela tem uma graça especial que a gente pode utilizar ela como usamos outros apóstolos da Bíblia? Sim, sim. Olha só, independente do que os colegas vão falar, eu entendo que cada personagem do Novo Testamento tem o seu papel dado por Deus. Deus coloca cada um e usa cada um para o cumprimento de uma determinada missão. E eu vejo Maria como um exemplo em termos de testemunho, em termos de consagração, de dependência de Deus, de sensibilidade à voz de Deus. Tudo isso nela é importante. Com certeza, não podemos tirar esses méritos dela. Mas vejo que a missão dela era ser mãe de Jesus. Eu obedeço Maria. Vejo dessa forma, ela era mãe de Jesus. Essa ideia de transformar Maria em mediadora não é uma ideia dentro da Bíblia, não é uma ideia que a gente vê com facilidade nas páginas sagradas. Tem um mandamento de Maria que eu obedeço, quando ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que Jesus disser, né? É um mandamento de Maria. O que você pensa, Rafael, de Maria? Maria, sem dúvida alguma, até o nome em si foi romanizado, o nome mesmo é Miriam. Ela é uma figura importantíssima, haja vista que foi aquela que Deus escolheu. Não com base nos seus próprios méritos, mas com base na graça de Deus, porque existiam muitas outras virgens na época, que poderia ser a Maria de então, mas foi aquela Maria que veio a ser a mãe de Jesus. Não porque ela tivesse uma graça especial em detrimento a outras mulheres, porque há uma grande diferença entre ser cheia de graça, no sentido de ter graça própria, e ser agraciada. Maria foi uma figura agraciada por Deus em receber de Deus o privilégio de ser mãe do Salvador, para que, mediante a sua própria vida, pudesse também ser testemunha daquela que serviu a Deus para a glória dele. Renato? Me parece que ainda existe uma imagem muito difícil por parte da sociedade brasileira, principalmente, em dar méritos a mulheres. Existe uma tendência muito maior a dar méritos aos reconhecimentos que os homens vivenciam. Acho que isso também não só se limita a gente, não, mas, por exemplo, se eu for pegar, por exemplo, a Marvel, a quantidade de heróis masculinos. Então, me parece que os grandes heróis acabam sendo focados na figura de homens e não de mulheres. E os heróis da fé, como assim chamados, a gente vê do Antigo Testamento ao Novo Testamento, uma sociedade que até na hora de dizer que gerou, nas genealogias, ele não põe que a mulher gerou. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó. Imagine que quem gera é Sara, quem gera é Rebeca, quem gera é Raquel, é Léa, depois de muitas lutas, mas são elas que geram. Mas na hora de colocar o nome, coloca o nome do homem. Então, me parece que quando chega na figura da mãe de Jesus, houve um esforço por parte do movimento romano em dar um certo crédito em desacordo com as tradições antigas de dar créditos a homens. Então, essa mulher recebeu um reconhecimento um tanto quanto especial pela função especial que ela tem de ter sido o canal pelo qual Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O mérito dela é inegável por parte dos cristãos, sejam eles católicos, sejam eles evangélicos, protestantes. Qualquer tipo de movimento reconhece Maria como uma pessoa iconográfica cujo mérito jamais será depreciado. Lamentavelmente, ela não faz tanta presença nas nossas pregações, talvez nas reuniões de mulheres sim, mas ela é meritosa e jamais falaremos o contrário. Pastor Alexandre? Eu acho o tema muito importante, eu quero inclusive mandar um abraço para os meus colegas padres. Eu prefacei livro de três padres já, tive essa oportunidade e é um assunto bem delicado para nós tratarmos aqui. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu reconheço todos os méritos de Maria, como uma mulher de Deus, como uma escolhida de Deus, como uma pessoa que teve que arrostar, encarar uma situação muito difícil, porque o judaísmo, imaginemos, uma jovem grávida noiva com um mactuba, não é isso? Um mactuba assinado lá, um documento assinado, é o ketubá assinado ali de noivado, e ela aparece grávida, e grávida de quem? Grávida do Espírito Santo. Falar isso hoje... É uma situação bem complicada. Vai enganar outro, né? Imagina uma jovem nessa condição no judaísmo, bem complicada. Agora, existe uma outra questão, nós vemos sempre na teologia neotestamentária a necessidade de ferir geração de concepção. Eu gosto de deixar isso claro. Maria, ela não gerou Jesus, ela concebeu Jesus. Então, a teologia protestante difere da teologia católica neste ponto que me parece nodal e desatável por aqueles que realmente se preocupam em estudar a palavra de Deus mais detidamente. A outra questão é a questão filosófica teológica, sobre a teotocologia, a questão de colocar Maria como mãe de Deus. Eu acredito que isso é questionável também como filósofo, até sob o aspecto filosófico. Porque se Deus, considerado pela filosofia como a prima causa, se Ele é a fonte, a origem de todas as coisas, se Ele tem uma mãe, então Ele deixa de ser Deus a origem de todas as coisas. Quem seria a origem, a fonte de todas as coisas seria Maria. Então, esse ponto nos parece um ponto de briga ou de conflito, de cisânia entre os teólogos protestantes e católicos. Agora, no que tange aos méritos que devem ser devotados à Maria como mulher, e mulher de Deus, como uma escolhida de Deus, uma mulher que viveu a palavra, que soube realmente confiar em Deus, é óbvio que todos nós, protestantes, a vemos assim. Vocês acham que surgiu essa mariolatria, ou então essa representação de Maria, ali nos primeiros séculos do concílio, quando estavam definindo ainda a divindade de Cristo, quando foi realmente definida a divindade de Cristo, aí que começou a entrar, ué, se Jesus é divino e Ele nasceu de Maria. Maria, então, é a mãe, a mãe de Jesus, né? Então, aí ela começou a ganhar divindade ali, será? Posso falar só mais uma coisinha? Por exemplo, hoje a ciência prova o que aconteceu com Maria. Durante muito tempo a teologia ficou com uma questão mal resolvida, né? Mas no direito, nós somos colegas de profissão, nós sabemos disso. Existe hoje a chamada inseminação homóloga e heteróloga. A homóloga, eu pego o gem, né, do marido e insemino na mulher, né, incepto na mulher. Então, é a inseminação chamada homóloga. E tem a heteróloga, que você recebe o gem de um outro indivíduo, né? No caso aí de Maria, né, foi uma inseminação heteróloga, porque ela não recebeu o gem de José, mas ela recebeu. É um sémio indivino. Exatamente isso. Ele é a mãe de Jesus, não a mãe de Deus. A gente tem que diferenciar isso. Vamos pra um break? Mas ainda tem muito papo pra rolar aqui no programa de hoje. Estamos só começando. Você que tá aí, tem interesse sobre o assunto, não saia, porque o Antenados volta já. Olha nós aí de volta pro segundo bloco de Antenados, na geral, falando sobre a vida de Maria, a mãe de Jesus. Muito bem, você que participa, faço questão de incentivar você a participar não apenas com a contribuição dos seus ouvidos e olhos, mas participando também com as perguntas. Envia pra gente agora. Nota aí no seu Android, no iPhone, o telefone da Boas Novas e manda uma pergunta. Grava um vídeo no WhatsApp. Envia sugestões de temas. Queremos a sua participação. Então, esse programa vai ser colocado no nosso canal, no YouTube, tem uma lista enorme de programas lá que você pode rever e temas dos mais diversos. E você pode ser um daqueles que vai sugerir o tema pra o Antenados abordar. Temos uma página no Facebook, onde você pode curtir, compartilhar, dar um joinha lá, ver os melhores momentos. É muito importante a sua participação. Pastores, vamos lá. Por que os católicos compreendem Maria como uma grande intercessora quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem intercede por nós? De onde foi essa tiragem bíblica que Maria tem o poder de interceder por nós, seres humanos? Há uma forçação de barra, a minha percepção, quando Maria, na Bodas de Caná, da Galiléia, exatamente, quando acaba o vinho, ela então chega para interceder a Jesus diante da situação constrangedora que um casal estaria vivendo, que era a ausência do vinho. Então, a partir deste ponto, se trabalha a questão dela se tornar uma medianeira. Mas também a tradição, segundo a tradição católica, nas catacumbas de Roma mesmo, existia escritos e tudo mais de pessoas pedindo que Maria intercedesse diante da situação que os cristãos estavam vivendo. Mas não há base bíblica nenhuma, até porque a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, se não me falha a memória, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, nesse aspecto, olhando para a Bíblia sagrada, a Bíblia pela Bíblia mesmo, nós não temos ponto algum de ligação que possa dar a Maria o mérito, não tirando o mérito dela, de todas as qualidades que nós colocamos aqui, foi colocado no bloco anterior, mas não dar nenhum mérito a ela de se tornar medianeira, até porque a Bíblia mesmo declara isso, que Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Ele fez a intercessão. A encarnação é aquela grande intercessão para a humanidade que possibilitou, mediante a crucificação e a ressurreição, o homem retornar de volta para Deus. Então, a intercessão está baseada na encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E o próprio Cristo, ele se assentou à destra de Deus e a Bíblia diz que ele intercede por nós, como um advogado, e nós também temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, eu não percebo na Bíblia sagrada nenhum ponto de ligação que dê a Maria a possibilidade, ou qualquer um dos santos, a condição de ser mediadora. Pastor Renato, essa veneração é a mesma coisa que culto, que idolatria? Então, é muito difícil a gente separar a linha tênue que existe entre veneração e adoração. Quando eu admiro alguém por seus méritos e ao ponto de eu chegar e fazer um proscuneu, me curvar diante dessa pessoa. É uma linha muito tênue. Não, não adorei, mas acendi uma vela. Não, não adorei, mas falei com ele para fazer alguma coisa para mim. É muito complicado isso. Na verdade, é trágico o desenrolar da história, porque a ideia da mãe de Deus, quando surge no século V já, é uma dificuldade, porque a discussão ali está relacionada à cristologia. Exatamente. É de comprovar que Cristo é Deus. Porque no século I não existe preocupação em provar que Jesus é Deus. Não tem essa preocupação em si. Era preciso provar que ele era homem, por causa da problemática do gnosticismo. Mas provar que ele era Deus não era critério, por exemplo, para reconhecê-lo como Messias. Não tinha profecia dizendo que ele era Deus. Tinha que ele era homem. Então, assim, mas no século IV, já tem uma influência de um pensamento estoico, século IV, século V, o diálogo é outro. Então, Maria acaba se tornando aquela que comprova, é vista como mãe de Deus. E aí houve esse surgimento, essa veneração, que sofre etapas progressivas. Não existia consenso entre o movimento católico apostólico romano sobre a ideia dela ser virgem, ter continuado virgem, não ter continuado. Até que chegou as bulas papais determinando isso. Contudo, eu acho que Maria, ela é alguém que eu reconheço seu mérito, mas ela acaba, de certo modo, roubando a glória de quem é devida. Ela acaba furtando a glória. É interessante ter um texto na Torá que diz assim, não misturarás a carne do cordeiro com o leite de sua mãe, né? Não misturar os dois. Parece que se a gente misturar isso, a coisa fica um tanto quanto estéreo, né? A gente não consegue produzir. E se a gente olhar para a Bíblia, olhar para o Novo Testamento sobre como ele trata a Maria, e a referência era essa, Maria se perde na história. Isso é curioso, porque a gente não... Atos, a última menção dela. Atos, vai sem atos, né? É muito curta. Se você pensar, Marcos só cita Maria uma vez. E no episódio dela visitar Jesus lá, quando ele está discutindo lá, Mateus cita cinco vezes diretamente, né? Então, existe para alguns dos autores bíblicos, completo desinteresse nela. Enquanto que começou a surgir uma grande veneração, um grande apego sobre ela. Ao ponto de eu falar com Jesus, eu precisar falar com ela. Eu digo vocês uma coisa, eu trabalho no sertão, com uma missão chamada Terra Fértil. É um trabalho que a gente faz no sertão de Pernambuco. Eu digo para vocês que a maior problemática que nós encontramos lá são pessoas extremamente íntegras, extremamente tementes a Deus, mas foram catequizadas com uma compreensão divinatória sobre ela. Só para você ter ideia, em 1998, houve um movimento dentro do catolicismo para inserir Maria na Santíssima Trindade. Inclusive, Mário Tereza de Calcutá assinou isso também. Para você ter ideia, em 1998 surgiu um grande movimento sobre isso, né? Publicou em 2002 e eles desistiram. Até ignoraram a matemática, né? Santíssima Trindade. Você ouve nas igrejas dedicadas a ela, eles gritando assim, no final das missas, Maria na Santíssima Trindade. Isso faz com que remova do próprio Deus, remova de Jesus a glória que lhe é devida. Se Moisés faz isso, eu tenho que dar um passo para trás. Se Paulo faz isso, eu tenho que dar um passo para trás. Se Maria faz isso, eu tenho que dar um passo para trás. Eu tenho que recuar nessa perspectiva. Pastor Alexandre? Não, a mediação de Maria, ela, para a teologia neotestamentária e também para a filosofia, penso, é uma verdadeira absurdidade. Por quê? Porque a mediação, ela aparece no cenário teológico por uma necessidade em face da transcendência. Como é que aparece a transcendência? Na filosofia, a transcendência tem outro sentido. Mas na teologia, a transcendência aparece com a queda do ser humano, né? O ser humano, ele se relacionava interfacialmente com Deus. Nós vemos isso entre Deus e Adão. E quando o homem peca, o homem fica como ser caído e Deus como ser transcendente. A suprimir essa separação, essa distância, só através da mediação. Mas para tal era necessário que alguém tivesse as duas naturezas, a divina e a humana. E o único que tem essas duas naturezas, a divina e a humana, é o Senhor Jesus Cristo, que pode resgatar essa relação. Então, pensar em mediação em Maria, sob o olhar teológico neotestamentário, me parece absurdo. E há, inclusive, texto bíblico de Romã, de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. O texto é muito claro lá, quando Paulo diz que fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu filho Jesus Cristo. Eu tomo a fala de Agostinho de Pona, que ele vai dizer que nós somos filho no filho. A figura central que a Bíblia coloca como sendo mediador é Jesus Cristo. Exatamente pelo fato dele ser aquele que faz a ponte entre nós, que somos criaturas caídas e o Criador transcendente. Então, se Cristo não encarna, a nossa história seria uma história falida. Você olha para Apocalipse, capítulo 5, por exemplo, você tem ali o choro de uma humanidade inteira representada em João, que quando houve quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, você olha para o texto bíblico e o cenário apresenta uma tristeza absurda, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno de abrir o livro. Esse livro tem a ver com a história? Tem, tem a ver com a história da redenção e, sobretudo, com o desenrolar. É, hein, Pablo, só mais uma colocação. Você vê que, no início, o homem era uma emanência de Deus, né, filosoficamente. Ele era uma extensão de Deus, porque Deus soprou no homem, nas narinas do homem, a partícula da vida. E, depois, esse homem, com o pecado, ele sofre, na verdade, a queda, e ele se distancia de Deus. E aí, o que Deus fez? Aí, Deus manifesta o mistério da imanência. Ele próprio se fez homem. Aí, a ideia da imanência. Mas, remanecia a ideia da transcendência. E essa ideia da transcendência, ela é suprimida, resolvida, quando Jesus morre, ressurge dentre os mortos, e sua divindade vem à baila. Então, a compreensão da mediação se torna muito mais fluida, muito mais clara. Adilson. O que eu queria... O que me intriga é que, assim, no Novo Testamento, você não vê, como o pastor Renato já falou, você não vê nenhum autor preocupado em trazer Maria a nenhum tipo de quadro de evidência. Não há. Não há nenhum deles. Paulo, por exemplo, escreve 13 cartas, e nenhuma delas ele destaca a Maria com essa ênfase que as pessoas querem dar. E, depois disso, depois disso, a Igreja Católica, e não estou falando dos evangélicos, dos cristãos, mas estou falando da Igreja Católica, ela só vai se posicionar pela primeira vez no início do século V. Quer dizer, olha só, quase 500 anos de história, onde nem mesmo a Igreja Católica estava dando ênfase à Maria. Quer dizer, por que essa ênfase toda? Então, acho que a própria Igreja Católica, não que a gente queira atingir a Igreja em si, mas eu acho que, até pela profundidade do seminário que eles estudam, eles estudam teologia em tempo integral, não sei quais os interesses que fazem com que essas coisas não sejam tão explicadas. A gente sabe que os extremos nunca são bons, mas também eu vejo um extremo do nosso lado, pelo menos de alguns, que rejeitam Maria. O que vocês acham em relação a essa rejeição que, às vezes, não só a Maria, mas as imagens mesmo, as pessoas venerando, há uma rejeição meio que cruel. Eu estava... É iconoclastos o nome? Iconoclastos, não é? Uma rejeição, eu estava saindo do restaurante um dia desse aí, aí tinha um vaso, acho que um franguinho, fresquinho, acho que estava meio fresquinho, ali com uma velinha, e uma Coca-Cola. Aí eu saí e vi um rapaz com o terno todo ataviado, deu um bico ali, eu falei, meu Deus, vai machucar o pé do rapaz à toa. As pessoas têm uma rejeição, que eu acho que isso até faz mal para o nosso povo. A gente perde um pouquinho a nossa credibilidade em relação até ao próprio católico, o próprio povo. O que vocês acham desse extremo que rejeita a Maria, rejeita essa veneração? Como é que a gente deve lidar com isso? Eu percebo que, infelizmente, nós não damos à Maria a mesma admiração, a mesma atenção que nós, muitas vezes, damos aos demais personagens da Bíblia Sagrada. A gente ouve várias pregações, inclusive em aniversário de igreja, ciclo de oração, evento de mulheres, fala-se de todo tipo de mulher na Bíblia Sagrada ou de mulheres, mas Maria, muitas vezes, é escanteada. Exatamente pela rejeição que existe para que não haja uma associação com respeito à idolatria. Porque a gente tem citado a Débora Citarruti, mas e Maria? Pouco citado. E Maria fez... E Maria, ela foi muito mais importante do que todas as outras mulheres em razão de ser a mãe do Salvador. Então, tem... Toda essa problemática, porque dentro do catolicismo romano existe a dulia, hiperdulia e o culto de latria. O culto de latria, dentro da percepção do próprio catecismo católico, a latria só se presta a Deus, a Santíssima Trindade. A hiperdulia é o culto prestado, ou a veneração prestada a Maria. E dulia é aos santos e também aos anjos. Então, há essa rejeição muito grande com respeito à Maria, às vezes até de forma errada, porque a Bíblia vai dizer e enaltece a figura dela mesmo, o cântico de Maria, a própria Isabel, mãe de João Batista, quando vê Maria, o que é a mãe do meu Salvador. Mas observe, a figura central é o Salvador. A mãe do meu Salvador. Então, essa é importante a gente observar. Muito bem. Esse bloco já foi para a conta, mas vamos para um break, um rápido intervalo. Antenados, volta já já. Antenados, na geral, você está de volta aqui para o terceiro bloco falando sobre Maria. Eu tenho certeza que você está sendo muitíssimo abençoado. mando um beijo grande para você que me envia mensagem pelo inbox, me conta na rua, diz que é abençoado por esse programa. Então, ouvir isso não tem recompensa. Essa é a maior recompensa, saber que estamos aqui lavando os seus pés, sendo útil na sua vida espiritual. Falando hoje sobre Maria, quero fazer uma pergunta aqui. Qual a importância dentro do contexto cultural judaico para que Maria fosse escolhida por Deus? Existe alguma profecia baseada no Antigo Testamento que aponta que Jesus viria por uma mulher ou algum tipo de mulher? Existe alguma coisa no contexto judaico que apresenta a Maria, que fala de Maria ou a Maria foi uma surpresa na história? Na Bíblia Sagrada, nós temos Gênesis capítulo 3, versículo 15, que vai tratar o descendente... Proto-evangelho. Exatamente, o Proto-evangelho. Aquele que seria a semente da mulher. Sabendo que a mulher não tem semente, mas seria a semente da mulher. A gente vai olhar para Isaías, capítulo 7, versículo 14, que é apresentado isso de forma clara em Mateus, que a virgem conceberia e daria luz a um filho e o seu nome seria Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, nós temos esta observação, fazendo um link com a Bíblia Sagrada, para apresentar Maria como sendo aquela escolhida por Deus. Então, Gênesis 3,15 pode ser um versículo aí citado no antigo. Tem algum outro, Renato? Tem algum? Eu acho que, na verdade, a necessidade de Maria, você falou sobre uma percepção judaica, né? Então, o judaico transcende um tanto quanto o texto bíblico. Vai para fora do texto bíblico. Então, por exemplo, critérios judaicos determinantes. Ela precisava ser uma judaíta. Então, Maria é da tribo de Judá. Sendo judaíta, ela seria uma pessoa que tem um pré-requisito para ser por onde o Messias viria, porque o Messias tinha que ser descendente de Davi, precisava ser um judaíta. Se ela fosse por uma outra mulher, aí poderia até ser questionada. Se ela fosse de uma outra tribo, ele não seria o Messias. Isso é notório. É um critério bíblico. Uma outra questão é que a descendência judaica, ela nunca é determinada pelo homem. Você ter um pai gentio não te impede de ser judeu. O que te impede de ser judeu é se você não tem uma mãe judia. A mulher é que mantém a descendência. Então, o fato dela ser uma judia, judaíta, é que causa pré-requisito para que Jesus seja Messias. Na verdade, a Maria é um pré-requisito para Jesus ser Messias. Isso não tem discussão. Fora o fato dela ser uma mulher íntegra, o que demonstra que o próprio Deus já a prepara para que ela hospede aquele que é o salvador do mundo. É interessante essa integridade de Maria. É tão importante até para não questionar. Espera, essa mulher é duterô. Essa mulher está enganando. Mas a integridade dela, até nisso, é importante como referência de um testemunho. Não vou duvidar dela, porque essa é uma mulher íntegra. É interessante que não era um critério ela ser virgem. Era um critério que ela fosse mulher, mas não virgem. O texto de Isaías não determina uma virgem. Não é a virgem. A palavra lá, hebraica, Alma, na verdade, é uma jovem. Só que subentende-se que as jovens se preparavam para se casar e por isso estavam na condição de virgem. Então, é meio que uma obviedade numa sociedade mais conservadora como aquela. Agora, é um diálogo com o mundo grego. É um diálogo com o mundo fora de Israel. Porque Jesus, ele traz respostas para o judaísmo, mas ele traz respostas também para as outras nações. Não se encerra em Israel. Se expande para os confins da terra. E boa parte dos deuses vinham de virgens. oros, algumas mitologias. Então, essa é a ideia da gestação divina. Então, me parece que isso atrai também gentios para o discurso de Jesus e para a história dele. Agora, eu vejo muitos falando hoje em dia da Virgem Maria, Virgem Maria, mas ela perdeu a virgindade depois ali. E por que eles mantêm esse título de virgem? Essa é uma... Antes de responder essa pergunta, eu só queria deixar claro aqui que eu prego sobre Maria. Tu prega? Olha aí. Eu já preguei sobre Maria. Está aí, um pregador sobre... Não, não é só sobre outras mulheres. Maria tem incluído. eu já falei sobre as qualidades, as virtudes, que bom que nós pudéssemos ter um testemunho como Maria teve, a dependência de Deus que ela teve, não é? A sensibilidade de ouvir a voz de Deus, principalmente no sentido de apontar para Jesus. Ela não traz a glória para si, não, fazei tudo que ele vos disser. Ela não traz nada para si. Então, acho importante isso. Mas em relação a isso que você coloca agora para nós aqui, é importante a gente lembrar o quê? Que, às vezes, determinadas respostas teológicas, elas vêm para atender alguns interesses setoriais. E a gente precisa destacar muito isso. Maria concebeu Jesus virgem, sim, isso é fato, ponto pacífico. Mas ele teve outros irmãos, ela teve outros filhos. Então, dizer que ela se permaneceu virgem é um posicionamento totalmente absurdo aos olhos da palavra de Deus e aos olhos até da biologia humana. Ué, como é que pode? Ela não tinha ímã e incomplacente? Nem assim conseguiria. Mas acho interessante que existe uma necessidade dentro do catolicismo de chamar o sexo de pecado. Porque o sexo era só para reprodução. Que seria impossível manter uma relação sexual sem um pensamento impuro. Uta Hank Heinemann, uma das maiores teólogas da Igreja Católica, que foi excomungada da Igreja, ela escreveu um livro chamado Eunucos pelo Reino de Deus. Eu já li esse livro. É maravilhoso, né? E ele fala sobre esse pensamento sobre sexualidade como pecado, né? Sexo como pecado, ato sexual como pecado. Então, olhar para Maria como uma mulher que concebeu de um útero virginal Jesus, o salvador da humanidade, o filho de Deus, como pode aquele útero submeter-se ao sexo? Então, até houve uma argumentação de que a palavra aramaica ou hebraica para os outros filhos dela seria a mesma para primo. O problema é que Lucas, no capítulo 2, no verso 7, ele usa a expressão sobre Jesus como primogênito de Maria. Se ele estivesse utilizado a palavra unigênito de Maria, seria o único do gênero, não tem outro. Mas primogênito era o primeiro de uma série, né? Então, o que demonstra que ela, obviamente, teve outros filhos. Pastor Alexandre? Estou gostando aqui. É, os colegas estão indo muito bem. Paulo, o que eu gostaria de acrescentar é o seguinte, a figura de Maria, ela se reforça através daquela tradição de que José teria morrido, né? E José, quando ele morre, e há uma corrente fortíssima sobre isso, me parece que Maria fica em cena todo o tempo, né? E José não aparece. E a tradição judaica, o homem está aparecendo e a mulher sempre coadjuvando. Na história do cristianismo, o sexo masculino cede passo para o sexo feminino. Então, se pensa muito a esse respeito, né? Como que isso vem fortalecer a figura de Maria, acompanhando o filho, estando todo o tempo ao lado do filho. Eu acho que a questão dos méritos de Maria se respaldam exatamente em razão disso, né? E outra coisa importante é que no cristianismo, o patriarcado, ele cede passo para uma nova vertente que é a fátria, né? Estudiosos apontam que o primeiro sistema de liderança foi o sistema matriarcal. Havia até adoração de útero, considerado um órgão mágico, então, o primeiro sistema teria sido o matriarcado. Depois, o segundo sistema seria o patriarcado. Existe um teólogo veterotestamentário que explica muito bem isso e lembrando, né, que o Metz Berrá, que seria o altar onde Abraão fazia os seus votos e consagrava a sua vida, tinha um formato de órgão masculino, né, de pênis, porque o ponto de encontro, de relacionamento entre Deus e Abraão seria exatamente o órgão sexual masculino. Parece até uma aberração, mas não é, né? Já, né, já no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele vem equilibrar essa relação, estabelece a fátria, que é o equilíbrio entre os dois sexos. Então, eu acho que a figura de Maria é deveras importante nesse sentido, porque é o equilíbrio da fé, né, o equilíbrio das relações e também eu convivi durante um bom tempo com uma teóloga chamada Rosemarie Muraro, que tinha como amigo em comum o Leonardo Boff, que ela fala uma coisa interessante, que a figura de Maria vem trazer uma espécie de feminilidade necessária para a igreja, essa questão da maternagem da igreja, uma igreja que abraça, talvez seja essa questão do inconsciente coletivo que permeia a igreja católica e que eu não acho daninho, nesse sentido, eu não acho daninho, eu acho que nesse particular, a igreja católica ela se sente mais amparada nesse sentido, né. Agora, seria uma apelação para a questão sexista, né, nós, protestantes, já dizemos o seguinte, olha, Deus é um ser assexuado, né, então, não precisamos, o Renato falava do primogênito, do unigênito, eu quero me reportar a questão do ingênito, né, Deus como ser não criado, porque se Deus é um ser criado, ele não é Deus, essa é a grande implicação da questão. Aristóteles, fala sobre isso, causa não causada, Deus não criado. Agora, existe alguma conspiração na história da igreja que tentaram aumentar a divindade de Cristo, aí criaram o texto, existe alguma teoria da conspiração que acham que esse texto foi criado, foi inventado, a igreja forçou, porque a gente sabe que durante a história teve Márcio, teve outros pais da igreja aí que fizeram alguns males a própria construção do cânon, vocês acham que pode ter sido durante a história da igreja ocorrido alguma conspiração para que Jesus pudesse estar no lugar mais alto do que ele deveria, algum texto inventado, sofreu a história da igreja, sofreu... Pablo, eu gostaria de... Ai, perdão, te cortei, é uma empolgação. Gostaria de acrescentar mais uma coisa, eu convivo com muitos católicos, porque, na verdade, eu participo de um grupo de estudo em que católicos estão, padres estão, eu posso lhe asseverar uma coisa, não são todos os católicos que adoram Maria, aliás, é um, diríamos assim, na comunidade acadêmica, pouquíssimos, pouquíssimos adoram Maria, isso acontece mais nos rincões católicos e tal, por uma pedagogia catolicista, não por uma... Maria, ela está acima dos outros santos, o poder de Maria, tem o mesmo poder de São Jorge? Aí sim. A questão é que, assim, existe um abismo entre a teologia católica e o catolicismo popular, o que é oficial para a igreja, não necessariamente é oficial para a prática, se você pensar, por exemplo, em São Jorge, era um cristão? Não, mas ele não, um santo reconhecido, não é? Então, assim, e existem hoje igrejas, se você for no sertão, você vai ver do lado de fora da igreja católica, o Padre Cícero, que antes de ser reconhecido pela igreja, vai ser agora, reconhecido, mas anteriormente ele já é venerado. Então, você encontra em grandes manifestações na América Latina, na América Central, em especial, você vai encontrar uma série de manifestações cristãs, católicas, associadas a outros cultos. Se você pensar, por exemplo, na Umbanda, ela é um sincretismo, uma religião oficialmente brasileira, mas sincrética com o catolicismo. Então, é difícil para a gente dizer isso, porque o que a igreja oficialmente intitula, a sua teologia, o seu discurso, o seu ensinamento, não necessariamente se iguala à prática do catolicismo. A minha implicação com os nossos colegas católicos é que, muitas vezes, o padre sabe, o líder da comunidade sabe que aquele procedimento é impróprio, mas não repreende a comunidade contra aquele proceder. Isso é impróprio. O que acontece também no nosso meio, demais. O pastor sabe e tal, e não há uma repreensão. Deixa correr. Agora, a hierarquia, a gente pode considerar, os católicos, a teologia popular do catolicismo, eles consideram alguma hierarquia nos santos, cada um tem uma função, porque tem isso, um é do dinheiro, um abre porta, o outro... Isso está na ordem do popular. Também está na ordem do popular. Na teologia católica, não encontra esse tipo Existe o caráter mais técnico que eles usam, é o culto de dulia, a veneração, a dulia, a hiperdulia e o culto de latria. Hiperdulia é Maria sendo posta acima dos demais. Isso é uma realidade. Essa veneração, ela tem poder de resposta, de contato, de relacionamento? Você tem, você tem na tradição da igreja, você tem as manifestações, de Maria, como Fátima, como Conceição e tantas outras. São a mesma Maria. Exatamente, a mesma Maria, mas que se manifestam de forma diferente. A própria... Inclusive, através dos dons, já ouvi dizer de gente falando que recebeu o espírito de Maria e tal. Conceções e tudo mais, Maria tem mérito diante de Deus e por esta razão também pode, não apenas interceder, como também manifestar-se. Há profecias, inclusive, que há quem diga que há profecias, inclusive, de Maria, relacionada, por exemplo, com o próprio país, com o nosso Brasil, relacionada com questões do marxismo e tudo mais. Isso é corrente dentro do catolicismo. Isso é corrente. Então, existe sim uma ideia muito firmada, muito contundente. Rapaz, você pode falar, muitas vezes, para o católico popular, pode falar até mal de Jesus, mas se você falar mal de Maria ou falar, ou seja, contrário à ideia, falar mal no sentido, contrário à ideia, você arruma até uma confusão muito séria, entendeu? É que é meio complicado mesmo. Muito bem, então, vamos para mais um breve intervalo. Tem um bloco final que nós vamos fazer um grande resumo. Você que está aí, não perca, que nós vamos fechar com chave de ouro. Tenados, volta já, já! Estamos de volta para o quarto e último bloco falando sobre Maria, a mãe de Jesus. O papo está bem elevado, graças a Deus, aqui, esse segundo programa, porque tivemos um primeiro. Está aqui estendendo e não se repetiu o que foi dito no primeiro. É porque o assunto é bem delicado, é bem extenso e é muito pertinente também. Pastores, só para a gente finalizar, que a gente não foi muito, mas a prática da veneração e da adoração, como é que é na prática do católico? Como é que o católico pratica a veneração e a adoração de Maria? É no coração uma coisa interna ou existe uma cerimônia, um rito em relação a esse tipo de prática? Aí vai depender se é na liderança católica ou se é no catolicismo popular. Vai depender. São ângulos diferentes que a gente não vai ter tempo para discutir aqui hoje. Ok? Então, eu só queria destacar o que Maria continua sendo importante, acredito, para os cristãos, pelo testemunho que ela deu, ela é importante para o católico e acredito que ela é tão importante que dependendo da região ou do país, ela muda de nome. Por exemplo, no México é Nossa Senhora de Guadalupe e há uma romaria enorme lá no México em função disso. Aqui no Brasil ela aparece como Nossa Senhora de Aparecida e aí são oito milhões de peregrinos ali em Aparecida por ano, coisa que nem a própria mídia fala, são oito milhões de pessoas que visitam a Basílica de Aparecida por ano, o que dá uma média maior que duzentos mil por mês. É complicado. Então eu acho que é importante a gente entender assim, onde é que a gente discutiria isso? É no catolicismo popular ou na alta cúpula? Tem um minutinho só, o que você daria? Começar aqui, pastor Alexandre, sobre o Maria, qual seria o resumo? O que você diria? Uma mulher de Deus, mas que não é deusa. Uma mulher... Pastor Renato. Um exemplo que eu posso extrair muitas e muitas lições para a minha vida e fazer da minha vida uma vida melhor. Só que jamais vou direcionar a minha oração a ela. Boa, pastor Rafael. Eu diria que Maria é uma figura importante na história, sobretudo por ser a mãe do Salvador e o meu proceder não seria diferente do proceder dela. Eis aqui, a escrava do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, dando mérito a Deus, a palavra de Deus. Maravilha. Pastor, quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. O papo foi muito abençoador. Você que gostou, continua assistindo todos os dias, às 17 horas. Um beijo grande. Até a próxima. Maravilha. A grandeza deste dele é pois ele é sempre fiel em te dar vitória maravilhoso conselheiro do esporte para a eternidade príncipe da paz Deus que vence todas as matadas o Deus que tudo faz o Deus. Amém. Oestra,